Seis supostos dissidentes das FARC foram mortos pelas Forças Armadas da Colômbia. Outros dois foram capturados. A operação ocorreu em uma área na fronteira com o Equador. Os supostos dissidentes eram do grupo de Walter Arisala, conhecido como Guatio, líder da frente Oliver Sinisterra. Uma fonte militar disse que o ataque tinha como alvo Guatio, mas que o rebelde conseguiu fugir. Sem um comando unificado, as dissidências das FARC operam em vários pontos do país. E, segundo o Exército, contam com cerca de 1.200 combatentes.